O Ribeiro é um gurizinho da capital. Olha lá, olha o perigo, a chegada, a batida e o gol! Gol do Colo Colo Solari! Ele aproveitou um descuido da zaga do Internacional, foi entrando na diagonal e bateu na saída do Daniel para fazer o segundo gol. Nove minutos do segundo tempo, já complicando a vida do Inter no jogo e no duelo de cento e oitenta minutos. Agora, a zaga do Inter ali, o mercado, marcou bobeira, hein? Dois a zero, o Colo Colo, o Taigor! A diferença de geleia e chimia parece uma discussão que inculcou os jogadores do Internacional que ficaram observando, pensando na vida, enquanto o Solari recuperou uma bola no setor intermediário ofensivo e avançou em velocidade. O Gabriel Mercado foi dar o bote dele, não achou nada e aí se abriu o espaço. Ele passou também pelo Rodrigo Moledo, tocou...